E como eu sei que vocês são apaixonadas por dicas, hoje eu trouxe esse trio aqui que me ajudou muito a ter unhas fortes e saudáveis e também abandonar o alicate. Isso mesmo! Bora lá para essas dicas, então! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo para vocês. E hoje eu trouxe esse trio aqui da Anitta Esmaltes, que eu sou apaixonada, que me ajudou muito a abandonar o alicate e também a ter unhas fortes e saudáveis. Então, fica comigo para pegar essas dicas com esses produtos baratinhos, que são super fáceis de serem encontrados, hein? Tem muito vídeo aqui no canal com outros produtos também, mas esse kitzinho aqui com esse trio da Anitta também me ajudou muito. Eu decidi fazer um vídeo só com eles e mostrar para vocês essa dica, que eu tenho certeza que também pode ajudar muito vocês. Tem o hidratante de crescimento natural das unhas, gente. Esse hidratante é maravilhoso, ele contém pantenol, aminoácidos, queratina e vitamina E. Ele simplesmente é maravilhoso para hidratar as cutículas e também as unhas e ajudar a fortalecer no crescimento também ajuda muito. Também tem o Serum Fortalecedor da Anitta, que acelera aí o crescimento das unhas e aí reduz o crescimento das cutículas e também, claro, dá aquela super hidratação. Ele também é maravilhoso e me ajudou muito aí na minha fase de transição para abandonar o alicate. E como sempre eu falo para vocês, no rótulo vem todas as informações de como usar cada produto. Só para lembrar vocês, infelizmente, essa linha da Anitta, ela não é hipoalergênica, tá bom? E também agora eu vou mostrar para vocês a ser hidratante para cutículas, que contém óleo de rícino, algodão, abacate e cravo. Vocês não têm noção dessa serinha perfeita. E o que eu decidi trazer hoje para vocês, esse trio aqui. Vocês estão vendo que as minhas unhas estão esmaltadas. E eu vou mostrar para vocês a hidratação que vocês podem aí usar para fazer aí com as unhas esmaltadas durante o dia. Isso mesmo, você pode ir revezando esses produtos que cabem na sua bolsa e você consegue levar aí em qualquer lugar. Vou começar com o hidratante de crescimento da Anitta aí. Ele contém aí pantenol, aminoácidos, queratina e vitamina E. E é super fácil a aplicação. Esse hidratante você pode usá-lo aí sem as unhas estarem esmaltadas, quanto as unhas estarem esmaltadas. Isso mesmo. Vocês sabem que a cutícula é a proteção das unhas. Então, automaticamente, quando você faz a hidratação delas, você está ali colocando produtos ali, vitaminas, essenciais, óleos, que as unhas precisam aí para ser fortes e saudáveis. Então, essa poderia ser aí a sua primeira hidratação do dia. Gente, eu sou apaixonada. É super fácil aplicar, como vocês viram aí. Em menos de cinco minutinhos, a primeira hidratação já é feita. A segunda hidratação você pode fazer aí usando o Serum Fortalecedor. Isso mesmo. Ele acelera o crescimento das unhas, hidrata e reduz o crescimento das cutículas. Esse pode ser aí a sua segunda hidratação diária. Mesmo que você não queira abandonar o alicate, você está, como eu já falei anteriormente, aplicando produtos aí na sua cutícula que vão ser absorvidos pela sua unha e vai ajudar a fortalecê-las. Isso mesmo. Se você tem problemas com unhas fracas, essa hidratação que hoje eu estou ensinando para vocês aqui com esse trio vai ajudar muito no fortalecimento das unhas de vocês. E claro, se você também tem vontade, assim como eu, abandonar o alicate, esse serum com certeza vai ajudar você também, assim como me ajudou muito. Eu sou apaixonada por ele. Olha, está até acabando novamente, porque eu uso ele todos os dias. E a terceira hidratação do dia pode ser com a cera hidratante de cutículas da Anitta. Contém óleo de rícino, algodão, abacate e cravo. Gente, vocês não têm noção que maravilhosa essa serinha dá uma hidratação nas cutículas. Olha, eu fiquei muito apaixonada desde a primeira vez que eu usei essa serinha. Eu aqui pra pegar, eu vou usar meu bastãozinho aqui pra aplicar. Super fácil, olha, eu coloco uma pequena quantidade e já vou espalhando e massageando em volta da cutícula. Super fácil também fazer aí a aplicação da serinha aí pra hidratação das cutículas. Lembrando mais uma vez que vocês estão hidratando as cutículas, mas automaticamente também as unhas estão nutrindo aí os óleos essenciais e vitaminas que as unhas precisam pra ser fortes e saudáveis, tá bom? Também não tem segredo nenhum, como vocês estão vendo aí no vídeo, fazer essa hidratação usando a serinha da Anitta. Gente, eu sou apaixonada. Faz mais de dois anos que eu não faço uso do alicate pra fazer a remoção das cutículas. E eu vou falar pra vocês, como já falei em vários outros vídeos aqui. As minhas unhas, elas ficaram muito mais fortes e saudáveis depois que eu parei de fazer o uso do alicate pra remover as cutículas. Bom, e essa pode ser aí a sua terceira hidratação aí de área das suas cutículas. A serinha hidratante aí de cutículas da Anitta. Gente, eu sou apaixonada por esse trio. Eu tinha que vir aqui mostrar pra vocês. Eu tenho um vídeo, só que ele faz mais de um ano que eu já fiz. Então, eu vim aqui renovar e mostrar mais uma vez pra vocês que eu ainda uso esses produtos maravilhosos. E se é a primeira vez por aqui, sim, pode acreditar. As minhas unhas são naturais. Quando eu fiz o vídeo pela primeira vez ainda, eu usava alongamento. Por isso, eu decidi renovar o vídeo agora que as minhas unhas são naturais. Faz mais de três anos que eu fiz a remoção do alongamento. E eu nunca mais quero saber de usar alongamento nas minhas unhas. E eu indico super esse trio pra você também que tá com problemas aí, unhas fracas, quebradiças. Gente, aqui esse trio tem todos os produtinhos aí essenciais que as suas unhas e cutículas precisam. As cutículas para ficarem bem hidratadas e as unhas aí pra receber aí os nutrientes e vitaminas e óleos essenciais para serem fortes, ter um crescimento saudável. E como eu falei pra vocês, essa pode ser uma hidratação que você pode usar aí ao longo do seu dia. E revezando com outros produtos também. Sem contar que cabe na sua bolsa, você pode levar no seu serviço e aplicar rapidinho. Como vocês viram, não tem segredo nenhum aplicar nenhum dos três. Só pra lembrar mais uma vez vocês, esses produtos da Anitta, eles não são hipoalergênicos, tá bom? Infelizmente. Então, se você tem problema com algum produto aí que contém aí nesses produtos, faz a pesquisa antes, tá? Dá um Google aí, faz a pesquisa antes pra ver quais os produtos que são aí utilizados na fabricação de cada um pra ver se você não vai ter alergia a nenhum produto. Ah, e essa hidratação você pode fazer conforme a necessidade das suas cutículas. Isso mesmo! Talvez você vai precisar fazer duas ou três ou quatro hidratações diárias. Talvez uma só já resolva. Aí é com você e a necessidade das suas cutículas de serem hidratadas. Mas lembrando que automaticamente ao hidratar as cutículas, utilizando os produtos certos, vocês também estão fazendo aí benefícios próprios para as suas unhas. Isso mesmo! Pois as unhas aí são absorvidas aí, protegidas pela cutícula. Então, todos os produtos que vão na cutícula são absorvidos pelas unhas. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like para dar uma força para o canal. E é claro, eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau!